Acabei de encontrar uma base abandonada, olha só que sinistro! Tem até muro ali, tudo bem que é de madeira, e eu já tô enxergando o Uta Raptor daqui. Eu acho que teremos alguns probleminhas. Vamos lá então, eu vou tentar chegar na camufla e verificar se tem algum equipamento pra gente. Ah, e uma outra coisa, o meu objetivo é chegar exatamente aqui. É uma região meio que desconhecida, então de repente a gente pode encontrar uma base secreta lá, ou nada também, né? Vamos indo aqui, olhando ao redor, tem uma pedra aqui que eu posso usar de repente. Aí ó, vamos pegar. E cadê aquele Uta que eu tinha visto? Só dar uma passadinha aqui nessa base, pegar os equipamentos e seguir viagem. Vou chegar correndo aqui ó, tem uma caixa grande ali, perfeito. Vamos ver, aí temos arco, maravilha. Eu também já encontrei esses equipamentos, menos esse aqui porque era do meu outro corpo. Mas enfim, vamos seguindo aqui pra outra caixa. E já ficar atento porque o Uta tá bem ali ó. Ah, não tem muita coisa na verdade. Vamos pegar isso aqui que é bastante útil. Olha só. Caraca, o cara não viu a gente. Deixa eu aproveitar e colocar os itens aqui. Pronto. Vamos lá. Vamos combater. Vem então. Tu mesmo. Ó, pacífico. Só que não. Ai. O cara deu uma bizonhada, foi ver o que que era. Ai, tentou fugir ainda. Tá, ele conseguiu. Vamos deixar ele fugir? Será que eu me recupero? Acho que não vale a pena agora. Vamos deixar quieto. Tá, ele foi pra lá. Será que eu consigo encontrar a carcaça dele? De repente ele caiu por aqui ó. Vamos ver. Acho que não. Ele ficou bastante ferido. É. Se foi. Foi embora. Tudo bem. Vamos seguir. Ó lá um Quetzal. Já vi. Bom, dá pra seguir, pelo visto, esse caminho mais escuro. Esse aqui ó. Só que o problema é que a gente não vai conseguir se proteger muito bem. Mas, ok. Vamos indo. Ó. Acabei de escutar Triceratops. Consegui até rastreá-los. Atrás de nós ainda. Mas sinalizou alguma coisa pra lá. Eu ainda tô suspeitando que seja o Quetzal. Mas, pode ser Tiranossauro, Uta. O Quetzal tá bem ali ó. Exatamente no local que sinalizou. Ele me viu? Ih rapaz. Não, acho que não. Já tô chegando embaixo das árvores. E isso atrapalha o campo de visão dele. E eu tô chegando numa caixita. Logo aqui na frente. E o Quetzal só tá sobrevoando aqui. Ele tá querendo me pegar, ó. Deu um rasante ali sinistro. Será que tem... O que ele tá fazendo? Ó, passou aqui. Mas por que ele desceu ali? Será que ele foi verificar se tinha algum rastro, alguma coisa? Pode ser. Ó, a caixa tá aqui, ó. Ah, aqui tá ela. Ó, perfeito. Já peguei. Ih, mais flechas. Tá bom. Olha ali ó. O cara tá dando uns rasantes. Eu não sei o que ele viu ali. Mas eu não quero ir lá pra ver. Caraca, acabei de tomar um rasante aqui do Quetzal. Ele veio por trás e saiu voando. Ali, ali, ó. Passou. Me acertou como? Como que ele me acertou? O pior é que... É, difícil, galera. Não vai dar. Vamos ver. Ah, não vai dar pra acertar uma flechada nele. Muito difícil. Ó, passou. Beleza. O bom é que eu posso usar aqui o spray. Aí ele cura a gente. E ficamos levemente protegidos. Agora eu tô embaixo aqui das árvores. E isso vai dificultar pra ele, ó. Tá cruzando ali. Essa não. Eu tô vendo dois utarraptores aqui na nossa frente. E tem mais um aqui pro lado. Caraca, e agora? Eu tô pensando em jogar uma pedra, mas talvez seja pior. Jogar pra lá, sabe? Pra afastá-los. Ai, ai, ai. Eu vi ali atrás da árvore. Opa. Olha ali. Vamos indo agachadinhos. Tá bem ali, velho. Mas vamos ver. Joguei. Ó, arremessei a pedra. Vamos jogar outra. Aí. Talvez eles... Vão pra lá. Será que foram? Eu não sei. Eu acho que eu joguei a pedra muito longe. Ah, não. Acabei de ver um passando ali, ó. Me viu? Ah, me viu, velho. Não. Vai vir. Ok, desviei. Toma. Aí. Acertei. Calma. Pelo menos eu acho que é só esse que tá vindo. Nossa, velho. Caco de mordida que eu tomei. Ah, já era pra ti. Fugiu. Escapou. Beleza. Aí, consegui. Ha, ha. Eu acho que, na verdade, aquela pedra foi muito útil. Porque eu acho que os outros dois, o Taptor, que estavam lá embaixo, acabaram indo em direção à pedra. E aí só ficou o cara que tava mais pra cá. Ele enxergou a gente, né? E agora a gente conseguiu sair vazado. He, he. Maravilha. E tem uma caixinha aqui na nossa frente. Encontrei pegadas já. Ó. O Taptor. Ah, não, velho. Voltou. Ó, tá vindo. Vou tentar driblar. Aí. Acertei. Beleza. Mais algumas. Acho que esse aqui vai correr. Ó, fugiu. Ui, veio outro. Aí. Ok. Vem, então. Só deixa eu me recuperar aqui. Aí, tá vindo. Aí, DJ. Toma. Ah, ha, ha. Isso aí. Sai correndo, Taptor. Vai embora. Foge. Então vou dar o fora daqui, tá ligado, meu irmão? Ok, consegui combatê-los. Bem na hora que eu achei a trilha dos meliantes. Talvez até seja de outros Taptors. Então eu vou sair de fininho. Vamos vazar. E tem outros mesmo. Já tô vendo três. Tem dois ali em cima e um mais abaixo. Caraca, quanto Taptor. Sério. Eu já vou pegar essa caixa e ir embora. Cadê a caixa? Tá aqui, ó. Bora, vamos ver. Mais flechas. Maravilha. Foi sarcástico, galera. Não é maravilha, não. Queria umas armas. Estamos nos aproximando já. E eu tô sentindo que não tem nenhuma base. O que é um grande problema. E também eu tô escutando ainda o Taptors. Caraca, tem um ninho aqui. Não é possível. A gente não viu nada de diferente além do Quetzal. E escutamos o Triceratops, né? Mas é só Uta e Uta. Vamos correndo. Acho que pra cá. Não tem ninguém seguindo a gente, não. Pelo menos isso. Ó, tem um sinal aqui de caixa mais à frente. Agora sim eu tô no campo aberto. O bom é que aquele Quetzal não segue nós, porque eles ficam geralmente em volta do vulcão. Deve ter um ninho deles lá. Aí eles não se arriscam a explorar a ilha inteira. O que é bom. Ó, mais uma pedra. Pode ser útil. Aquela outra foi. Nossa, eles estão me seguindo. Tô vendo um ali já. Tá chegando aqui perto. Ai, ai, ai. Vamos correndo. Tentar chegar logo nessa caixa e depois voltar pro nosso objetivo. Cadê a caixa? Tava por aqui. Será que tá mais à frente? É ali, ó. Ah, tô vendo já. Bem perto da árvore. Pronto. Nossa, velho. Pelo menos tem vida aqui. Já tá valendo. Agora voltamos pro nosso objetivo, que é justamente aonde o Tarraptor está. Vou enfrentá-lo. Mais um, né? E tá vindo o cara. Tá brabo. Vem então. Vamos lá. Desviei. Aí, ó. Nossa. Opa, 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 opa. Recupera a vida, recupera a vida. Vai. Aí. Recuperando. Oh. Ah, tomei. Ah. Sai, bicho. Aí. Toma. Acertei. Fugiu? Acho que fugiu. Nossa, ainda bem que só era esse. Caraca, eu quase faleci. Por um erro de cálculo. E vacilou. Depois de uma longa jornada, finalmente conseguimos chegar no nosso objetivo. E olha só. Tem uma caixa logo à frente. Tem uma árvore isolada aqui. Vamos lá. Chegamos aqui depois de enfrentar vários. Mas vários o Tarraptores. Muitos. Eu nem sei quantos exatamente a gente enfrentou. Eram muitos. Ó, tem... Ó, tem uma base aqui pro lado. Caraca, então tem uma base mesmo. Agora a gente chega aqui nessa caixa. Pegamos ela e depois seguimos pra lá. E a caixa tá aqui na alfragada. Tá muito próxima da beiradinha. Mais flecha. Uh. Tem umas flechas boas aqui, ó. Será que elas são meio envenenadas? Ah, não posso equipar. De repente precisa de algum outro equipamento. Mas enfim. Estamos aqui agora. E bom, a gente vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se divertido. Não se esqueça aí de deixar o seu likezão. E claro, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Grande abraço a todos vocês. Espero realmente que vocês tenham gostado. E valeu. Até mais e tchau. Lembrando que no tópico fixo tem aí para você ser membro do canal. E também caso você queira produtos do canal, tá aí na descrição também. Beleza? Valeu a todos. Muito obrigado. Até mais. E tchau. Fui. Valeu. E na verdade não é nem uma base. É um acampamento. Mas valeu. E na verdade não é nem uma base.